Olá galera, e aí, tudo bem com vocês? Seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal Verdão Notícias, o canal de notícias do Paweiras, o maior campeão do Brasil. Mas antes, aproveita a oportunidade já que estás por aqui e já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e assista o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o nosso canal em suas redes sociais. Isso faz com que muitas outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo e ajuda no crescimento do canal, claro. Sem mais delongas, vamos às informações do nosso Verdão querido. Verdão pode assumir a liderança do Brasileirão, um jogo que pode trazer o Paweiras de volta à ponta da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro de 2022. Hoje, às 19h, Palmeiras e Botafogo se enfrentam pela rodada 10 do Brasileirão no Allianz Parque. Com 16 pontos conquistados, o Verdão ocupa hoje a segunda colocação na tabela, com apenas dois pontos atrás do líder Corinthians. O Palmeiras deve ir para cima do Botafogo na busca pelos três pontos, o que o deixará na liderança. Em contrapartida, o Botafogo ocupa décima posição, com 12 pontos e também pode subir na tabela de classificação. O desfalque do Palmeiras nesta quinta-feira será Rafael Veiga, que se machucou no último jogo contra o Galo Mineiro, logo no início da partida e os exames confirmaram uma lesão na coxa direita. O dono da camisa 23 já iniciou o tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance no Centro de Excelência da Academia de Futebol. Os jogadores Gustavo Gomes, Kucevic, Weberton, Danilo e Atuesta, que desfalcaram o Palmeiras nas últimas rodadas, pois serviam em suas seleções nacionais, retornaram aos treinamentos e estão à disposição para serem relacionadas para o duelo de hoje. Marcas históricas serão defendidas hoje contra o Botafogo. Abel Ferreira Esta é a maior série de invencibilidade no comando de Abel Ferreira. Há 15 jogos, sem perder, nas três competições em que disputa, o Palmeiras já jogou 42 partidas, Sendo que dessas, 29 vitórias, 10 empates e apenas 3 derrotas. O verdão atingiu a marca de 71% de aproveitamento em 2022 e conta com o melhor desempenho desde 1942, de acordo com dados oficiais do clube. Essas foram as nossas informações de hoje, e espero que tenham gostado. Me diga aí nos comentários o que você achou. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Te vejo até o próximo vídeo. Até lá!